E aí pessoal, mais um vídeo novo aqui no canal, não se esqueça das regrinhas, curtir, comentar, compartilhar bastante Segue também lá no meu Instagram, arroba Clisma Silva 1 E pra você que quer se aprofundar no assunto da dança, tá rolando o meu curso Vou deixar o link do curso no comentário fixado Clica aí, dá uma olhadinha em todas as opções do curso e vamos meter dança Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira, vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher, chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira, vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher, chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chora-chim, ora-bim, 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 ora-bim Porra-bim, ora-bim, 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 ora-bim Eu vou nada, eu vou nada Morne Sobrio do Pitil Chama na boca, papas Enfim, eu vou nada Enfim, eu vou nada Menino sobo da chuva Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Bora Bim, Bora Bim, Bora Bim, Bora Bim, Bora Bim, Bora Bim Bora Bim, Bora Bim, Bora Bim, Bora Bim, Bora Bim Se não morrer se feel so good, é só morrer o papai Bates a biú do pizê Do what I want more, does it make it so bad? You see no morrer se feel so good, so big to be bad É só morrer se feel so good, é só morrer o papai Bora Bim, Bora Bim, Bora Bim, Bim, Bora Bim